cabos de 50 e 100 metros HDMI que funcionam. Você vai me agradecer muito por essa dica que eu vou trazer para você aqui. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Quem mexe com a Temmini ou a Temmini Pro, que é que eu tenho aqui, é de oito canais, já passou perrengue com cabos HDMI. O cabo não mandou sinal, ou o cabo falhou, ou o cabo manda sinal e depois não funciona, principalmente nas versões mais antigas da Temmini, que não era a Pro. Essa aqui é a Pro, eu tenho a Pro de oito canais também. Na verdade eu tenho a ISO de oito canais e é a mesma coisa, mas deu uma melhorada depois que foi atualizando, depois que entrou a versão Pro. Mas o grande BO desse negócio de live é cabos HDMI. Não tem modo, não tem maneira, a não ser por transmissor em sem fio, tu enviar conteúdo da câmera até a Temmini com mais de 15 metros. Isso na época das lives foi um grande, grande problema. Porque às vezes não se encaixava o distanciamento dos locais e tal, então era um grande problema. Então a solução que eu encontrei lá na época foi colocar transmissores sem fio. E os transmissores sem fio, você sabe, tem um custo elevado. Um transmissor sem fio da Rolland, que é uma marca confiável, ele não vai ser menos de R$2.500 a unidade. Eu tenho quatro transmissores sem fio, que eu atuo hoje nos DVDs para monitorar as câmeras, eu uso esses transmissores. E alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu fui fazer um trabalho numa feira. E esta feira, além de gravar o conteúdo, eu tinha que transmitir o evento. E eu usei quatro transmissores sem fio. Bem alto, botei as anteiras bem para cima, tanto a recepção quanto a entrada. E é uma coisa que nunca tinha acontecido com tanta intensidade para mim, o que eu vou relatar aqui. Eu tive muito problema de perca de sinal. Era o ambiente, talvez, porque o ambiente era um pavilhão muito gigante, e esse pavilhão era todo feito de metal. Então acredito que isso interferiu demais. E eram quatro dias de evento. Na primeira noite, eu perdi o sono, a paciência, porque dava muito problema. No segundo dia, eu fui obrigado a ir atrás de soluções para resolver o problema. E como que eu iria resolver esse problema? Colocando o cabo SDI, transformando as pontas para HDMI e SDI? Seria uma solução, só que eu moro no interior, eu não teria onde conseguir tantos conversores. Era impossível de local comprar essas coisas com intensidade. Então eu fui atrás de alguns conhecidos da região inteira, atrás de cabos HDMI amplificados. E consegui alugar de um conhecido nosso, que tem uma empresa de sonorização, cabo HDMI amplificado. O que seria mais ou menos esse cabo aqui? Não é esse cabo, o cabo dele é diferente. O cabo amplificado, vou botar uma foto para você ver aqui, ele é um cabo muito grosso. Ele é mais grosso que esse cabo aqui. Já vou falar desse cabo aqui também. E tem essa amplificação no meio. E isso resolveu o nosso problema. Ele tinha cabos de 50 metros, e sim, manda sinal de 50 metros no HDMI perfeitamente os cabos amplificados. Só que, cabo amplificado, R$ 700, R$ 800. Este é o custo. Então é um custo elevadíssimo, dependendo aí da situação, para você que precisa usar na igreja, precisa usar em umas lives corporativas. É um custo muito alto. A meu modo de ver, é um custo muito alto e que não vale a pena, a não ser que tu vai deixar esse cabo lá parado, não vai mexer. Porque o cabo amplificado, ele é muito grosso. Ele é mais ou menos, deixa eu largar aqui. Ele é mais ou menos dessa grossura desse filtro aqui. E ele é ruim de manuseio, ele é ruim de enrolar, ele é ruim de dobrar. Esse cabo aqui, só para completar, esse aqui é um cabo muito bom, que custou R$ 400 e poucos reais, e é de 20 metros. E também envia sinal, tá? Esse cabo aqui envia sinal nos 20 metros, sem nenhum tipo de problema. Só que é 20 metros. E lá nessa feira, não tinha essa solução de mandar 20 metros. Lá a câmera que estava mais próxima a mim era 50 metros. Então o que eu fiz no segundo dia? Eu adaptei as câmeras para ficarem com 50 metros e mandei os dois sinais por esse cabo que eu tinha alugado. Depois de lá, eu voltei decidido a resolver o meu problema. E aqui está a grande dica para você que faz live, para você que está nesse mercado, para você que já passou perrengue, raiva com esse tipo de coisa, eu tenho aqui a solução para os teus problemas. Olha isso aqui. Olha a espessura. Olha a espessura. Olha como é fácil lidar com o cabo. Olha como é um cabo que vai se adaptando, se desenrolando com facilidade. Olha isso aqui. Eu tenho cabos de 50 e 100 metros HDMI que funcionam. Sim, cabos de 100, eu tenho cabos de 100 metros e de 50 metros de HDMI fibra ótica e funcionam. Testados, aprovados. Tu pode colocar tua câmera e outra. Fiz vários testes. Eu coloquei a câmera alimentada no AC e coloquei a câmera na bateria para saber se ele ia mandar sinal, se tinha interferência, a questão de tu usar a câmera alimentada no AC ou não. E funciona com bateria, com AC, tanto faz. Até 100 metros. Tu que está passando perrengue, precisa aí colocar na igreja ou tu precisa ter para as tuas transmissões ou até mesmo para o que eu faço, que é o monitoramento dos DVDs. Tem algumas coisas como o gimbal, é impossível botar cabo, então vai estar no sem fio. Então, seguidamente, o gimbal vai falhar, vai dar algum delay, mas não tem problema, não estou gravando. Eu não estou gerando conteúdo para o ar, eu estou gravando lá no SSD da câmera, então não é um grande problema para mim. O grande problema foi nessa feira que eu falei para vocês que eu estava gerando conteúdo para o ar e congelava a tela. Não tem nada mais angustiante que o diretor está ali trabalhando e a tua tela congelar e tu não ter reação, tu não tem o que fazer e às vezes tu ficar com uma câmera no ar, porque essa uma câmera é a única que está cabeada. Então, para resolver o teu problema, eu deixei aqui embaixo o link do mesmo produto que eu comprei, do mesmo produto que eu já testei, que já está comprovado, que funciona com a 4K, com a Pocket 6K, com a Studio, links de 30... Na verdade, tu escolhe, né? Tem 30 metros, 40 metros, 50 metros e 100 metros. São cabos... Deixa eu pegar um aqui. São cabos que tem a mandada, né? A parte interna é fibra ótica, por isso que não necessita de tanta energia, imagino eu, e envia esse sinal. E a conexão dele, HDMI normal, HDMI... Aqui diz... HDMI 8K. Ele promete que ele manda até 8K pelo cabo. Gente, o que importa é que o sinal vai, não tem delay, não tem atraso, não tem problema e tu consegue mandar sinais de até 100 metros, que antes 100 metros eu só sabia e só conseguia mandar através do SDI. Só que as minhas câmeras não têm SDI e a minha mesa, que é a minha Aten ISO Pro, ela também não é SDI. Eu poderia ter comprado um SDI, mas não vejo sentido porque as minhas câmeras não são SDI, teria que comprar um monte de conversor, então só a questão de conversor era mais um monte de coisa, mais um monte de fonte de AC, não tinha lógica, sentido algum. Isso aqui vai salvar o teu problema. Precisa, normalmente, igrejas, né? Tem um ambiente muito grande pra mandar o sinal da mesa e tudo mais. Óbvio que dá pra fazer sem fio, dependendo do ambiente, o sem fio vai funcionar perfeitamente. Eu super recomendo os produtos da Hollyland, eu uso muito os transmissores da Hollyland, mas tu vai cair em algumas situações que vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo e vai congelar a imagem e tu não tem explicação, porque é um ambiente muito carregado de informações, carregado de muitos transmissores e tudo mais e foi falha total. Eu até vou colocar uns pedaços aqui das imagens pra você ver do primeiro dia o que aconteceu e do segundo dia de evento, do segundo, terceiro dia, pra você ver a diferença de sem fio e com o fio, a grande diferença que dava. Lamentavelmente, o primeiro dia foi pro ar com todas essas falhas e já no segundo dia, terceiro e quarto dia, a gente conseguiu resolver esses cabos aqui, que são pra 8K, né? Aqui diz que é pra 8K. Fibra ótica, HDMI e fibra ótica, que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, que já é um produto que eu já comprei, já testei e aprovo pra vocês que funciona. Cabo super, super flexível, super flexível, fácil de passar em tudo e em qualquer lugar, se molda facilmente pra trabalhar, não é ruim de enrolar e olha o tamanho, né? Bem pequenininho, bem fácil de carregar. Eu que tenho aqui, no meu lado aqui, tô vendo uma maleta inteira de cabos antigos e a gente trabalhou muito durante aquele período do mundo aí, fazendo muita live. Se eu soubesse disso aqui na época, muitas coisas, muitos problemas teriam sido resolvidos e muita economia teria feito também, porque particularmente, se eu tiver que fazer uma escolha entre transmitir com cabo e transmissor, eu vou fazer a escolha do cabo. Claro que um gimbal da vida não tem como tu transmitir. Não tem não, né? Porque eu muito trabalhei durante aquele período lá das lives usando um gimbal no cabo. Exatamente, usávamos um gimbal no cabo. Tínhamos um conversor de SDI, usava um cabo SDI esticado e o operador ia se moldando ali de acordo com o cabo e trabalhei muito com o cabo. Mas depois passei pros transmissores sem fios e abandonei, digamos assim, que a questão, essa questão aí dos transmissores, dos cabos e passei pro transmissor. Tem problema na tua live, na tua transmissão? Tá aqui, o link tá aqui embaixo, o mesmo produto que eu comprei e o teu problema com a tua ATEM estará resolvido. Tchau, 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 tchau.